A minha felicidade se foi como eu sonhei O que é o melhor que eu, você não encontra Apenas o que eu sou pra mim, ao que eu sou como você Vem me dizer que eu te peço perdão Eu senti suas mãos e seus beijos de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Será? Vai funcionar? Vamos ver, né? É, Wim O que é o melhor que eu sou? O que é o melhor que eu sou? Se é que se cruzou de mim, não pude perceber Ultimidade e feria, é o que restou de nós A minha felicidade se foi por você Eu sou o melhor que eu criei, eu sei a me pôr Um bem a me pôr, alguém a se pôr por você Ele me disse que eu te peço perdão Eu senti suas mãos e seus beijos de louco Obrigado! O que eu criei, eu sou o melhor que eu criei, eu sei a me pôr por você Eu sou o melhor que eu criei, eu sou o melhor que eu criei Pelo menos Eu sou o melhor que eu criei, eu sou o melhor que eu criei